Estou bem próximo da Praça de São Cristóvão, onde encontrei um amigo, uma pessoa que tem batalhado muito nesse trabalho, principalmente de encanador. Estou com o Luciano Cooper. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, e aí? Ô Luciano, a gente tem uma amizade que vem de muito longe, te admiro muito pelo trabalho que você vem desempenhando nesta área de encanador, né? E a gente vê que tem poucos profissionais dentro dessa área e você vem se destacando nesse trabalho, né? É, já faz um bom tempinho já que a gente está nessa área, né? Começou quando? Eu comecei em 2011, né? Prestando serviço para Saberes. E hoje nós estamos aí. Antes disso você tinha experiência dentro dessa área? Tinha pouca coisa, né? Pouca experiência. A gente adquiriu uma experiência, né? Faz umas pesquisas de vazamento, vazamento que não aparece, né? Embaixo da terra, a gente procura e acha. É, eu sempre vejo que o seu trabalho não fica só Parada Monte Alto, né? Fica também ligado à região, né? É, né? Faz a região aqui. E aqui para mim foi uma surpresa, né? Que faz alguns meses que eu não te encontrava, né? E hoje eu te vejo aqui próximo da praça de São Cristóvão, a praça que vai ser dos dinossauros, né? É. Em breve está sendo inaugurada, reinaugurada, né? E você agora com a moto. Primeiro você estava com o carro, agora você tem o carro também, mas... Tem o carro, né? Mas nem trabalhar mais com a moto que fica mais fácil para se locomover, né? Fica até melhor. Você se adaptou bem com essa máquina aqui, né? Com essa moto que você adaptou ela, né? É, tem uma... Virou um triciclo? Uma carretinha do lado, né? Que é um sidecar. É. Já foi feito já para... E aqui você tem toda a ferramenta? É, eu carrego as ferramentas e a haste é de pesquisa para fazer a pesquisa de vazamento, né? Tem outro aparelho ali também, para fazer a pesquisa de vazamento. E como que é o funcionamento? Eu sei, mas tem quem não sabe, né? Nessa haste, puxa essa haste aí e faz como se fosse uma demonstração se tivesse aqui no chão aqui. É, aqui a gente procura, né? Põe na torneira, onde tiver torneira de água, a gente coloca que se tiver vazando a gente vai ouvir. Se tiver vazando, né? Sim. A gente põe lá e ouve. Sim. E qual é a outra que você tem agora de pesquisa aí? Aí tem o geofone, né? Que é... Que é... Que é outra... Que é outra parede. É o geofone. Isso. Isso. Isso aqui é para achar vazamento no chão, né? A gente põe assim. Na rede que está por baixo da terra. Isso. Que está aqui, não aparenta nada, né? É. Aí você põe no chão e... Põe no ouvido para escutar. Sim. E onde tiver o vazamento, ele te acusa aí e já te dá um sinal. Isso. Aí você põe no ouvido e ouve onde está vazando. Um aparelhamento simples que a gente conhece, mas que para quem é leigo não tem esse conhecimento, né? Grande... Grande utilidade, né? E Luciano, e depois você tem todas as ferramentas aqui que você precisar... Aí se a pessoa querer que a gente conserta também o vazamento, né? Hum. Você pesquisa e localiza onde está, né? Faz a localização do vazamento e aí se a pessoa querer que a gente arruma, se não tiver quem arruma, a gente já faz o conserto também. Quer dizer, você faz a pesquisa e se necessário for, você faz também o conserto, né? Faz o conserto também. E o que é muito difícil, de repente, da pessoa localizar, ela mesmo ter essas condições de fazer esse conserto, né? É muito difícil, né? A gente já está com um bom tempo no mercado, né? Então a gente já tem um conhecimento, assim, bem na área, né? De vazamento de água. E aí a gente faz, está fazendo aí. Você nasceu em Monte Alto? Eu nasci em Jabuticabau, mas fui criado em Monte Alto. E aí, com quanto tempo para cá? Ah, eu morava na região de Bitirama ali, mas criança, sempre morei por ali. Os pais, como é que chamam? Meu pai é Antônio Cooper e Maria de Lourdes Pignard e Matzem Cooper. Sim. E você é casado? Sou casado já. Com a senhora? É, Michele. Michele. E aqui nós temos, bem ao fundo ali, tem o sogro. É, o garapeiro aqui é meu sogro, né? Que fica aqui perto do Cogiba, perto da praça, né? Isso. E você veio também buscar uma garapa, que eu vi que você já... Ah, isso é bom demais, né? Bom. Tem filhos? Tem, tenho três filhos. Quantos? Como é que é o nome deles? Só o primeiro nome? Lucas, Amanda e Pedro. Bacana. Bacana. É isso aí. É bacana. O seu trabalho eu admiro muito, porque além de ser um bom profissional, você é uma pessoa que não explora as pessoas, né? Porque você sabe que, de repente, a pessoa não tem conhecimento e cada um põe o preço que quer, né? Verdade. Você procura trabalhar o mais justo possível, né? Com certeza. Então, esse é o Luciano Cooper, meu amigo. Recomendo ele, como tem outros profissionais também, que a gente também recomenda na cidade, e a gente vê a honestidade do trabalho. E, Luciano, me diga uma coisa, qual é o telefone que a pessoa pode entrar em contato com você? É, o meu tem o celular, né? 997464729. TDD16. 16. Perfeito. E ele também é o WhatsApp, né? É, o WhatsApp também. Entra só entrar em contato. Aí está, Luciano Cooper, encanador da nossa cidade. Uma pessoa que presta o serviço da melhor maneira possível, deixando sua parte hidráulica da melhor maneira possível, sem vazamento, né? E a pessoa pode consumir conscientemente o líquido mais precioso do planeta, que é a água, né? A água, né? Exatamente. Luciano, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E cada vez mais você vem a progredir nesse seu trabalho maravilhoso que você realiza na cidade de Monte Alto e região. Tá, né? Esse Luciano Cooper, agora, além do seu veículo, ele também tem a sua moto e ele faz esse trabalho em nossa cidade. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.